Era a cesta da paixão, de uma rave no calvário Camelô vendendo cana, espeto de bode assado Carro-pipa em contramão, cirandeiro dando a mão E Jesus ensanguentando Rolou uma confusão, emborcaram o caminhão O filho de Deus arretado, na reta dos cafundóis Favela de Jericó, um bebo foi acalmar Jesus, irmão, relaxe, oxe, que estresse é esse, boy Um batidão em Belém, as mulheres no situm Onde de mulher no trem, uma garrafa de rum Outra enrolava um, pra fazer uma viagem Quando viu uma viagem, o flop de Juazeiro Indo pra Cafarnaum Pintou um cabra da lei, procurando um DJ Bandido por profissão, contrataram uma porção De romeiros digitais, pra ocupar os canais De rádio da região De dentro de um doeiro, um magrelo cabeludo Pra não levar um cascudo, passou um mês por ali Tá valendo um de tudo, por isso o matador Puxou na calça do bispo, se surrando perguntou O coco vai começar O coco já começou O coco já começou O coco vai começar O corpo já começou O filme o vento levou Não passou na Paraíba Eu tava com a rapariga Na avenida Caxangá Ouvi o galo cantar O galo da madrugada Putamos o pé na estrada Pra cair na bagaceira Um caba puxou a peixeira A quenga escorregou Ainda hoje eu guardo Uma foto digital Do doido que empurrou Lá em cima da ladeira Polícia fez cara feia E escurinho gritou O coco vai começar O coco já começou 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL